Aqui na Fompresp, falamos muito sobre a importância de garantir tranquilidade para o futuro por meio do seu plano de previdência complementar. Estamos sempre trabalhando para garantir a melhor rentabilidade da sua reserva e também buscando produtos inovadores para o seu bem-estar hoje e no futuro. Foi com isso em mente que criamos o Cashback Fompresp, em parceria com a plataforma Prev4U. Com ele, você faz suas compras online nas lojas cadastradas da Prev4U e recebe uma parte do dinheiro de volta. O dinheiro vai integralmente para a sua reserva e segue rendendo conforme o seu plano de previdência. Desse jeito, o dinheiro que você gasta hoje volta para o seu futuro e se transforma em conforto e segurança para você e sua família. Por isso, conheça o Cashback Fompresp, faça seu cadastro no site da Prev4U e aproveite ao máximo este novo serviço. Cashback Fompresp, dinheiro de volta para o seu futuro.